Sempre que estudar uma música, analise o ritmo das frases, pois entenderá o padrão utilizado e poderá, a partir deste, aumentar o seu vocabulário rítmico. Já ouviram falar disso? Vocabulário rítmico? O pessoal fala muito sobre o vocabulário de líquido, de frase, não sei do quê, e do ritmo. Agora, mostrando, por exemplo, numa música. Aqui nós temos a música Samba de Nota Só. Essa aqui, ó. Só que eu tô só com a primeira frase aqui. Muitas pessoas me perguntam, professor, poxa, eu gosto tanto da música brasileira, como é que eu faço pra ter um vocabulário rítmico relacionado a esse estilo? Poxa, eu quero tanto ter opções rítmicas pra criar frases. Qualquer música brasileira que você pegar, Samba, Bossa, Frevo, analise o ritmo. Ali que tá tudo, o ritmo. Essa música, por exemplo, ela tá interessante, né? Você tem uma nota só, em grande parte da melodia, você tem uma nota só sendo utilizada ritmicamente. Olha o aprendizado que Tom Jobim nos traz aqui quanto ao ritmo. A harmonia caminhando, né? Você tem aqui, por exemplo, a nota Si, que é a terça do sol sustenido menor. Depois, no próximo acorde, o Si, que é a terça do sol, certo? Ou seja, ele fez esse jogo aí da harmonia e ir caminhando, né? O baixo vai caminhando, mas a melodia tá numa nota só. Olha só. Esse era um mestre, por isso chamado mestre da música brasileira, que sabia a importância do ritmo. E mais do que isso, sabia que pra fazer uma música complexa, interessante, não precisava de muitas notas, não. Apesar que no B tem um bocado, mas sabia que pra ser interessante, uma nota só já dava. Já era o suficiente pra soar interessante. Então, a gente tem que aprender com isso aqui. Por exemplo, só com esse ritmo, tá? Eu vou improvisar nesses dois compassos aqui, ó. Eu vou improvisar nesses dois compassos aqui, ó. Eu vou improvisar nesses dois compassos aqui, ó. Quando você faz um trabalho como esse, fica muito mais simples de você pensar diretamente na melodia que você quer utilizar quando o ritmo já tá fixo. Por quê? A minha preocupação aqui, quando eu tava tocando, não era o ritmo. O ritmo tava na minha cabeça já. No momento que eu tocava, eu não precisava ficar pensando qual ritmo que eu vou usar. Qual ritmo que eu vou usar? Que ritmo eu uso? Não. Porque eu tava preocupado só com as notas. Aí era muito mais simples pensar nas notas porque o ritmo já tava definido. Ou seja, quando você isola um elemento pra você utilizar, você consegue pensar em outros que às vezes você não consegue ter em vista. Porque justamente você tá pensando em tudo de uma vez só. Aí você quer pensar no ritmo, quer pensar na nota que vai utilizar, quer pensar na harmonia, no acompanhamento, na percepção. E pá! Acabou. Travou. É por isso que isso acontece. Porque são vários elementos e se você realmente não tiver trabalhado cada um deles de modo que você já esteja livre de pensar em alguns e precise pensar só em outros, aí é por isso que você acaba travando. Todos viram aí o quanto o ritmo nos traz entendimentos super importantes, né? E o acúmulo disso vai fazer com que você cada vez mais, certo? Cada vez mais consiga visualizar questões a mais na sua improvisação. Porque se você define o ritmo, aí você consegue ficar mais livre pra escolha de notas, pra trabalhar outras notas, ok? Que foi o que aconteceu agora ali. Naqueles dois acordes, eu tava cada vez mais pensando, ah, vou começar na quinta, agora vou começar na terça, vou começar no segundo grau, vou começar no quarto grau. E o ritmo? Não tô pensando. O ritmo já tá na cabeça. O ritmo já foi definido. Eu já tô utilizando ele. Então assim você consegue crescer muito mais montando um vocabulário rítmico, ok?